Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão mais da Credit System. Agora ele virou cartão mais internacional e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido que eu falasse desse cartão Credit System mais. Nós já fizemos um vídeo, este que eu estou mostrando na tela do vídeo, falando da Credit System. E agora ele se transformou em Mastercard Internacional. Vamos então verificar o que mudou para este cartão. O cartão é internacional pela bandeira Mastercard. Ele tem a tecnologia Contactless e participa do programa Surpreenda Mastercard, compra um, ganha o outro. Ele tem os benefícios apenas do Mastercard Internacional e alguns benefícios pelo cartão mais. O cartão mais, ele vem com chip, logicamente, com maior segurança e tem anuidade quando você faz compras. Ou seja, quando você não tiver nenhuma fatura para pagar, você não paga a mensalidade. Se você tem alguma conta para pagar, você vai pagar então a anuidade do cartão, tá certo? Eu não encontrei a anuidade do cartão mais, mas encontrei do Credit System Visa, na qual é cobrado R$12,99. Então, acredito eu que o valor do mais seja também R$12,99. No app mais, você vai encontrar as seguintes informações. Faturas online, extrato, limite histórico de pagamento. Você pode fazer recarga de celular também, pagar suas contas em até 3 vezes sem juros e sacar dinheiro nos caixas 24 horas. Tá ok? Pagamento de contas até 6 contas por mês, sendo 2 contas por dia. Cada uma no valor de até R$500,00 e o valor mínimo de R$20,00 por pagamento. A tarifa de cada conta paga é de R$9,99. Aceito para pagamento de contas de consumo, água, luz, telefone, gás, TV a cabo e celular. Estará sujeito a limite disponível no cartão. Você pode sacar seu dinheiro nos caixas 24 horas e parcelar em até 6 vezes, tá certo? Você também pode acompanhar o seu limite disponível enviando um SMS para o número 28507 com a palavra limite. É um benefício exclusivo para cartões Mastercard. Também é sujeito a cobrança e tarifas. Você pode adquirir o seguro assistência mais tranquilidade e segurança, mais proteção pessoal, mais proteção premiada, saúde cartão mais, Odonto cartão mais, proteção mulher cartão mais, renda garantida cartão mais. Caso você queira recarregar o seu celular, você pode recarregar usando o limite do cartão mais. Você pode verificar a sua fatura também mandando um SMS para o número 28507 com a palavra fatura mais. Você pode ter o limite emergencial e você pode mandar para o 28507 conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. O mais tem o programa de fidelidade Você Pode Mais, tá? Prêmios, descontos e promoções basta clicar na página aí, vocêpodemais.com.br Você pode trocar o seu cartão antigo pelo cartão mais, clicando na aba trocar meu cartão de CPF, SG, data de nascimento e trocar meu cartão, eles enviam para você o novo cartão. Por enquanto está desabilitado a função solicitar o cartão pela internet. O cartão mais, tá? Ele tem tarifa quando você também contrata o crédito emergencial, tá? Que é o limite emergencial. Então fique atento a isso também. O site não demonstra muitas informações sobre tarifas e coisas parecidas. Então é importante você ficar atentos quando for solicitar. Hoje, dia 1º de julho, nós estamos tentando pedir o cartão, está dando falha, tá? Então não estamos conseguindo solicitar o cartão. No momento, ele tem a aba solicite cartão aqui pelo site que deve estar disponível dentro de alguns dias. Tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje em frente ao novo cartão mais, Credit System. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a cidade de Miguelópolis, interior de São Paulo. Oh, que maravilha! O pessoal de Carapicuíba, aqui em Grande São Paulo, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Barueri, ligados aqui no canal. A galera de Osasco, também ligados aqui no canal. O pessoal de Itapecerica da Serra, um grande abraço para vocês também. E o pessoal de Bauru, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! O pessoal de Itapecerica da Serra, um grande abraço para vocês também.